Martinho Sapal vive há mais de 20 anos no Lubito e era na caça da tartaruga e dos seus ovos que encontrava parte da subsistência da sua família. Antes de conhecer a importância, eu caçava tartarugas de madrugada e uma parte dos ovos era para consumo, outra parte era para comercializar, para sustentar-me. A preservação do meio e das espécies é um dever de cada um e de todos e na sua responsabilidade de formar e informar, a TPA alerta também sobre práticas reprováveis contra o ambiente e suas espécies, como este caso em que estava implicado o nosso entrevistado. Outro sim passa por dar voz a quem tem iniciativas positivas e nesse quesito fomos ao encontro do projeto Cambéu, que foi implementado no município de Lubito e que trabalha 24 horas para a preservação de tartarugas marinhas. O francês Jean-Marie e a colombiana Luz Le Corre são casados, mas a paixão pela partilha e pelo amor à natureza uniu-os ainda mais. Há quatro anos a viverem na restinga do Lubito, terão-se deparado com pescadores e moradores que caçavam tartarugas marinhas e os seus ovos para comercialização e consumo. Foi aí que entraram no combate contra as inúmeras ameaças do meio e suas espécies, com pendor para a tartaruga marinha, com palestras, conselhos e trabalho de mudança de consciência em favor do ambiente. A gente tem que perceber que a tartaruga não é alimentação. A tartaruga vai ajudar no mar a fazer crescer a população de peixes. Sem tartaruga não tem peixe. Quando chegamos aqui e vimos a primeira vez uma tartaruga, achamos a coisa mais linda que nós já vimos nas nossas vidas. E assim como nós, há muitos outros vizinhos também, expatriados, que quando nós chamamos, olha, tem tartaruga, pode ser três da manhã, vem correndo com seus filhos para ver a tartaruga desovar. E depois saem dos seus trabalhos para ver aqui o lançamento das tartarugas ao meio-dia. Então, também tivemos uma experiência no Hotel Términos, que tinha vários turistas ali e ficaram maravilhados, perguntando como é possível. Então, esta é uma oportunidade. Nós temos que ver o cuidado da tartaruga como uma oportunidade de turismo ecológico, onde nós possamos trazer turistas, tanto nacionais como internacionais, para ver esta maravilha que tem na Angola. Neste projeto, o casal não trabalha sozinho. Pela Jampia G, o Cambeu conseguiu uma parceria com a Universidade de Aveiro. Mas há empresas ao nível do Benguela que abraçaram também o projeto. A estatística nos diz que a cada mil tartarugas, duas ou três vão chegar à fase adulta, à fase reprodutiva, que voltam para cá para colocar os seus ovos. Isso é devido às suas ameaças. Elas enfrentam, assim que saem dos ninhos, enfrentam caranguejos, aves, peixes maiores. Quando já crescem, tem outros predadores, o tubarão e principalmente o homem. Apraz-nos muito a sermos influenciadores e darmos o nosso suporte ao projeto Cambeu. A iniciativa, a par do projeto, estão a ser formados jovens para apoiar no controle e proteção da tartaruga de Angola, pois só assim pode haver continuidades e resultados positivos. No tempo delas, das tartarugas que vêm fazer as ovos, há muito lixo e a tartaruga tem a tendência de confundir o lixo com alimento. Então, avisar o pessoal que evita deitar lixo nas praias. À nossa praia, algumas vezes já apareceu muitas tartarugas, então comecei a fazer a formação no mês de outubro, novembro e até hoje participo no projeto. As tartarugas são essenciais não só para o mar, mas também para nós, porque nós alimentamos os peixes. As tartarugas protegem os peixes, assim dizendo, e sem elas, a extinção das tartarugas seria uma catástrofe para nós. Conservar os ninhos e as tartarugas propriamente ditas, mudar o modo de pensar da população com relação à caça do animal, promover a sustentabilidade do meio ambiente e trabalhar para aumentar o número de tartarugas marinhas em Angola, fazem parte do projeto. Cinco espécies de tartarugas, das sete que existem no mundo, vindo nas praias de Angola. Só que por causa da matança que está a acontecer, atualmente só temos avistado pelo menos duas. E dessas duas, uma praticamente está a voltar, a outra não estamos a ver ainda muito. E, portanto, isto é uma, digamos, uma dádiva. A gente deveria valorizar um pouco mais que esse ecossistema tão rico que tem Angola e saber explorar de uma maneira sustentável. O Centro de Apoio e Proteção à Tartaruga controla nesta altura mais de 15 mil ovos, conta com um sistema de controle de inclusão assistida e continua a devolver com segurança milhares de filhotes de tartarugas ao seu habitat.